Seu personagem é masculino Seu personagem vai à escola Não, cara Playgamer é velha já Seu personagem já atuou em Pantera Negra Seu personagem é uma bruxa Seu personagem é apaixonado pela sua mãe Oxi, que isso? Playgamer comedora de casadas Confirmado Será que o Akineito achou? Confira o vídeo completo no comentário